Você reconhece este senhor? Talvez sem a sua caracterização você não o reconheça, mas ele é uma figura muito famosa aqui na região, principalmente nesta época do ano. O seu Fernando é conhecido como o Papai Noel Oficial de Tijucas e conta um pouco como começou a sua história percorrendo as ruas e alegrando a criançada no Natal. Eram três famílias, fizemos o Natal juntos na casa da Dona Tereza. Simons, Homer e Melo, as três famílias. Aí o que aconteceu? Quando chegou na hora de nós fazer a entrega de presente para as crianças, aquele negócio todo, de bater foto, ah, tem que ter o Papai Noel. A Yuti, é uma irmã da minha cunhada, da Dona Tereza, que mora em Porto Alegre, ela trouxe uma roupa para se vestir de Papai Noel. Mas aí ela não quis se vestir, porque achou assim, como mulher, tinha que ter um homem. Aí na hora assim, nós estávamos todo mundo junto ali. Ninguém vai ficar sem Papai Noel, me dá a roupa aqui. Aí eu vesti a roupa, botei aquela barba. E dali a gente saiu. Convidamos o meu irmão, botamos nós em cima do dozinho dele. E nós saímos, fomos até lá na praça, na casa do seu Carlos Portela. Dali fomos até na joaia. E damos uma volta assim, jogando uma bala, né? E aquele buzinasse, foi os carros tudo atrás, assim. Naquele tempo, os carros eram todos os carros antigos. No outro dia, teve o almoço, a gente se vestiu de Papai Noel, porque chegam mais crianças. Passamos aquele Natal ali na casa da Dona Tereza, lá. E assim foi. Aí fizemos, lá no Moura, na Canelinha, a governadora César Ramos, aqui em Dijuca, Porto Belo, Santa Luzia, aqui no Sertão. E a gente fez aquela distribuição de bala para as crianças. E ali começou. Então eu me emociono muito, né? Porque quando eu saio ali, que eu vejo aquela multidão na frente, as pessoas reunidas assim num cantinho, na frente de uma casa, no outro lá, e batendo palmas, aquilo é tudo para a gente, sabe? É que dá aquela força para o ano seguinte, a gente se preparar melhor para se apresentar para esse povo maravilhoso de Dijuca. Eu queria agradecer a Deus e a vocês e todo o nosso povo que nos dê bastante paz, bastante saúde, né? E que nós podemos passar o Natal com muita alegria, muita paz, que nós podemos entregar para o nosso povo de Dijuca. É isso aí. É levar essa mensagem, esse carrinho colorido na nossa rua Dijuca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí